A nova campanha de amamentação lançada pelo Ministério da Saúde e uma novidade sobre o movimento Vacina Brasil são os destaques do programa de hoje. Confira. Durante o aleitamento materno, nem tudo são flores. Por isso, é preciso criar uma rede de apoio para ajudar a mulher que amamenta. Assim, ela e os filhos podem colher os inúmeros benefícios do aleitamento. A campanha desse ano, vocês viram que ela fala pelo olhar do bebê, o olhar da criança. E a criança fala, eu sei que é difícil. Eu tive três filhos, a minha mulher amamentou. E é muito difícil para a mãe. Não é fácil, o início é difícil. Não tem ninguém. É sono, é noite, é complexo. A amamentação, ela não é aparentemente trivial e simples. Ela precisa de um apoio grande da família e também das equipes de saúde. Basicamente, o que a gente faz é concentrar os esforços e as discussões para que a família e, nesse primeiro momento, as dificuldades possam ser enfrentadas e a rede de apoio possa se constituir para que a gente institua uma amamentação efetiva. Fazendo isso, a gente tem impacto em termos de mortalidade infantil, a gente tem impacto em termos de desenvolvimento cognitivo e motor e a gente tem uma melhor perspectiva de vida, apoiada a partir da infância. Investir em aleitamento materno é investir no padrão ouro de alimentação. Não existe investimento em saúde que dê mais retorno financeiro do que investir em aleitamento materno. O aleitamento materno é uma das principais estratégias de promoção à saúde, tanto da mulher quanto da criança. Para a criança, a gente tem inúmeros benefícios descritos na literatura, como redução da mortalidade infantil, redução de doenças infecciosas, inclusive melhoria do vínculo e essa afetividade que se desenvolve ao longo de toda a vida com a mãe e o bebê. Para a mulher, a gente tem evidências que comprovam a redução dos riscos de câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero, além de auxiliar na perda gradativa de peso depois da gestação. O pai é o grande elemento de suporte. O pai que está do lado, o pai que leva, o pai que traz, ele está amamentando também e ele também tem o prazer de ver o seu filho naquele momento que é determinante para a sua vida. Para assistir ao vídeo da campanha e saber mais sobre a importância do aleitamento materno, acesse saúde.gov.br barra amamentação. O movimento Vacina Brasil ganhou um embaixador, o cantor e compositor Michel Teló. Por reconhecer a importância da vacinação para ele e sua família, Teló declarou total apoio ao movimento Vacina Brasil e fez um chamamento a todos para também prestarem atenção a esta causa. Eu tenho exemplo dentro de casa. O meu pai teve uma paralisia infantil no ombro, devido à falta da vacinação, não foi vacinado a polio, então eu vi isso a minha vida inteira com o meu pai. Eu resolvi ser o embaixador dessa causa porque, primeiro, eu acho um motivo muito nobre, acho importantíssimo a gente divulgar a vacinação. Lá em casa, eu e a Thaís, a gente tem essa consciência, a gente mantém a carteira de vacinação dos nenéns sempre em dia. Eu sou pai hoje e eu sei como a dificuldade da gente, às vezes, tirar um tempo da nossa agenda, do nosso trabalho, da correria do dia a dia para levar os nenéns para vacinar. Mas a gente dedica esse tempo a eles porque a gente sabe da importância que tem isso. Aqui, ó, minha carteirinha de vacinação. Aí ela vai dar uma conferida, ver como está a minha carteirinha. Essa aqui é a minha carteirinha também. Olha o seu Teló. Esse aqui era ele, o pai do Teló. Esse é do meu tempo. Quando eu levava ele para as campanhas de vacina. Essa aqui, quem cuidou foi o pai e a mãe. Agora, essa é a do Michel. Exatamente. E aí a gente vai dar uma olhada no que está precisando aqui, que nós temos que vacinar. O Boletim da Saúde termina aqui, mas antes quero te convidar para acessar nossas redes sociais. No Facebook, no Instagram, LinkedIn e Twitter. Visite também o Blog da Saúde e o portal. E assista outros vídeos no youtube.com.br Reportagens de rádio e podcasts estão disponíveis no soundcloud.com.br Obrigada pela companhia e te espero no próximo Boletim da Saúde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho